Artigo ordinário da vigésima legislatura. A presidência solicita que a deputada e os deputados façam seu registro biométrico no terminal para, tanto, aperte o comando registrar a presença e posicione a digital no leitor observando se a presença foi computada. Leitura da ata. A presidência nos temos o parágrafo primeiro, do artigo 132 do regimento interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera aprovada e solicita a sua subscrição. Essa reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta receber, discutir e votar proposições da comissão. Antes de continuarmos a reunião ordinária da Comissão de Cultura, eu quero aqui, em nome da deputada Macaê Varisto, que é assistente social de formação original, prestar a homenagem dessa comissão, e, particularmente, as minhas homenagens, ao dia do assistente social. Essa importante profissão, que precisa, inclusive, de passar por mais valorização, mas são os assistentes sociais que estão no dia a dia, no cotidiano dos nossos municípios, das nossas cidades, nas diversas ONGs, associações, OSCIPs, fazendo um trabalho que, muitas vezes, o Estado não dá conta de fazer, no relacionamento com as pessoas mais frágeis, mais vulneráveis, no relacionamento com a sociedade como um todo, sobretudo nos grandes rincões desse país. E tenho a plena convicção que, nesse dia do assistente social, essa profissão será de fundamental importância na reconstrução do Estado do Rio Grande do Sul, tão atingido, nesse momento, na sua sociedade. Então, fica aqui, deputada. Meus parabéns, felicitações, pelo seu dia, e o dia que nós celebramos, mas, mais do que celebrar, valorizar. Passa-se a primeira fase da ordem do dia, que compreende a discussão, a votação de pareceres e suas proposições sujeitas à apreciação do plenário. Projeto de lei, 3.253, 2021, segundo turno, que declara patrimônio histórico, artístico e cultural do Estado, a dança folclórica catopê. O autor, deputado Gil Pereira, relator, deputado Mauro Tramonte, a quem passa a palavra para emitir o seu parecer. Perfeitamente. Apareceu para o segundo turno do projeto de lei, 3.253, 2021, Comissão de Cultura, relatório. A proposição epígrafe, de autoria do deputado Gil Pereira, declara patrimônio histórico, artístico e cultural do Estado, a dança folclórica catopê. Diante da análise da matéria em primeiro turno, a Comissão de Constituição e Justiça identificou a necessidade de alinhar à proposição à Lei nº 24, 2019, barra... 219, barra 2022, que institui o título de relevante interesse cultural do Estado. Assim, apresentou o substitutivo nº 1, que reconhece o catopê como de relevante interesse cultural do Estado. Na oportunidade de reavaliar a matéria neste segundo turno de transmissão, e não havendo fatos novos que justifiquem novo posicionamento, mantemos-nos favoráveis à sua aprovação na forma do vencido em primeiro turno. Conclusão. Diante do exposto, opinamos pela aprovação do projeto de lei nº 3.253, barra 2021, no segundo turno, na forma do vencido em primeiro turno. Esta é a conclusão, senhor presidente. Obrigado, deputado. Em discussão, o parecer. Em votação, o parecer. As deputadas e os deputados que o aprovam, permaneçam como se encontram, está aprovado. Projeto de lei 3.975, 2022, segundo turno, do deputado Charles Santos, que reconhece como de relevante interesse cultural do Estado o município de Paracatu, considerando o paraíso das quitanas. Na condição de relator, passo a emitir o meu parecer. A proposição epígrafe, reconhece como de relevante interesse cultural do Estado o município de Paracatu, considerado o paraíso das quitanas. A Comissão de Constituição e Justiça opinou pela constitucionalidade, legalidade e justicidade da matéria na forma do substitutivo nº 1, a passo que esta comissão apresentou o substitutivo nº 2, que reconhece o festival Quintais e Quitandas de Paracatu como de relevante interesse cultural do Estado, sob o argumento de que o singulariza o município, a possibilidade de desfrutar coletivamente as iguarias produzidas pelas quitandeiras da região. Diante do exposto, opinamos pela aprovação no segundo turno do projeto de lei 3.975-2022, na forma do vencido em primeiro turno. Esse é o parecer. Em discussão, o parecer. Encerra-se a discussão. Em votação, o parecer. O parecer aos deputados e os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. Está aprovado. Projeto de lei 794-2023, em segundo turno, que declara de relevante interesse cultural do Estado a festa do reinado de Nossa Senhora do Rosário, São Benedito, Santa Efigênia e Nossa Senhora das Mercês, realizada no município de Nova Serrana. O autor, o deputado Fábio Avelar. Relator, a deputada Lohana, quem passa a palavra para emitir o seu parecer. Boa tarde, presidente. Boa tarde aos colegas deputados. Aparecei o segundo turno do projeto de lei nº 794-2023, de autoria do deputado Fábio Avelar. O projeto de lei declara de relevante interesse cultural do Estado a festa do reinado de Nossa Senhora do Rosário, São Benedito, Santa Efigênia e Nossa Senhora das Mercês, realizada no município de Nova Serrana. Durante a análise em primeiro turno da matéria, a Comissão de Constituição e Justiça opinou pela constitucionalidade, legalidade e juridicidade da matéria na forma do substitutivo nº 1, ao passo que essa Comissão de Cultura apresentou o substitutivo nº 2, com o objetivo de adequar o nome do festejo ao adotado pelo Instituto Estadual do Patrimônio Histórico e Artístico de Minas Gerais, IEFA, quando do reconhecimento da celebração enquanto patrimônio imaterial do Estado de Minas Gerais. Este foi o substitutivo aprovado pelo plenário da Casa em primeiro turno, ficando prejudicada a redação original do projeto e o substitutivo nº 1. Ao reanalisarmos a proposição, mantemos o entendimento adotado em primeiro turno e reafirmamos a importância do festejo para a cultura, religiosidade e a tradição das congadas no município de Nova Serrana. É esse o parecer, presidente. Obrigado, deputado. Em discussão, parecer. Encerra-se a discussão, em votação, parecer. As deputadas e os deputados que o aprovam permaneçam. Como se encontra, está aprovado. Projeto de lei, 1038-2023, em primeiro turno, que cria o selo Terence Silva Aguiar de Cultura Inclusiva. O autor, esse deputado, passo a presidência para a deputada Lohana, relatora e também para colocar em votação o parecer. Perfeito, presidente. Parecer de primeiro turno do projeto de lei nº 1038, de 2023, de autoria do deputado professor Clayton, a proposição em epígrafe cria o selo Terence Silva Aguiar de Cultura Inclusiva. O projeto foi distribuído às comissões de Constituição e Justiça, de defesa dos direitos da pessoa com deficiência e de cultura, e à mesa da Assembleia. A comissão de Constituição e Justiça, em seu exame preliminar, concluiu pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade da matéria na forma do substitutivo nº 1 que apresentou. A Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência entendeu que, na forma do substitutivo nº 1, a matéria se reveste dos requisitos para aprovação de mérito. O projeto sob comento, que propõe a criação do selo Terence Silva Aguiar, é destinado a reconhecer entidades públicas, privadas e do terceiro setor que promovam a inclusão de pessoas com deficiência nos campos das artes, cultura, turismo e gastronomia no Estado. Como bem se pronunciou a Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência, a iniciativa em análise atende os requisitos de conveniência e de oportunidade, uma vez que visa promover a inclusão cultural das pessoas com deficiência, alinhando-se às normativas que protegem seus direitos, em particular a ampliação do acesso desse público à fruição dos bens de cultura. A comissão precedente também apontou que as metas 20 e 22 do Plano Estadual de Cultura de Minas para o período de 2017 a 2026 estipulam a definição de normas e mecanismos para incentivar atividades artísticas inclusivas, bem como critérios que facilitem o acesso e beneficiem artistas e grupos com deficiência ou mobilidade reduzida. E determinam que o desenvolvimento profissional de grupos, artistas e trabalhadores com deficiência ou mobilidade reduzida nas áreas de arte e cultura deve ser fomentado, viabilizando-se o apoio desde a formação artística, com bolsas e patrocínios, até a facilitação da inserção no mercado de trabalho por meio de campanhas e financiamento específico para manifestações inclusivas. A partir dessa análise, a Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência entendeu que o substitutivo número 1 da Comissão de Constituição e Justiça, apresentado para aprimorar a matéria quanto aos requisitos de constitucionalidade, juridicidade e legalidade, atende aos princípios das principais normas vigentes que tratam da inclusão da pessoa com deficiência, como a Lei Federal 13.146, a Lei Brasileira de Inclusão, também conhecida como Estatuto da Pessoa com Deficiência, e a Lei Estadual 13.799, que trata do mesmo tema em Minas Gerais. Diante desse posicionamento com o qual nos alinhamos, também entendemos que a matéria cumpre os requisitos para sua aprovação quanto ao mérito. No âmbito das competências da Comissão de Cultura, reafirmamos a relevância de Terence Silva Guiar, um artista mineiro com deficiência que alcançou grande destaque como bailarino e coreógrafo, e que integrou a Crepúscula Companhia de Dança, um grupo artístico inclusivo fundado em 1996, em Belo Horizonte. Segundo o autor da proposição sobre o comento, o bailarino cativou audiências em todo o Brasil com sua poderosa técnica de movimento e expressividade que demonstrava durante suas performances artísticas. Sendo assim, somos pela aprovação do Projeto 1038 de 2023 em turno único, na forma do substitutivo número um da Comissão de Constituição e Justiça. É esse o parecer que está em discussão nesse momento. Para discutir, presidente? Claro. Vou ser muito breve, mas a iniciativa, deputado Nalto Tramotti, deputada Macaí Baristo, deputada Lohana, de conceder um selo inclusivo às diversas expressões da arte, da cultura mineira, dos grupos musicais, e até mesmo espaços públicos, de turismo e gastronomia, é uma forma também de nós honrarmos a memória desse grande artista que foi o Terence, representando um dos espaços mais importantes de defesa dos direitos da pessoa com deficiência em Minas, que é o Crepúsculo. Para quem não conheceu o Terence, o Terence foi um coreógrafo brilhante, um bailarino idealista, e eu tive a oportunidade de participar de um espetáculo com pessoas com paralisia cerebral, fazendo um espetáculo onde apenas os olhos se movimentavam, mas os olhos diziam tudo o que o público precisava para entender o que estava se passando ali. Ao mesmo tempo, ao concedermos esse selo, que as nossas expressões culturais possam abrir-se para as pessoas que, de fato, devem levar o nome de pessoas especiais para percebermos que a imposição das limitações de uma deficiência não impede que elas possam oferecer aquilo que elas têm de melhor através da expressão artística. Então, agradeço imensamente à deputada Lohana pelo relatório e espero que, em breve, a gente tenha aqui o reconhecimento de todo o Estado, através desse selo, da figura humana que foi o Terence e de como a luta dele para a pessoa com deficiência ultrapassou as fronteiras e chegou à nossa cultura. Obrigado, deputado. Professor Cleiton, eu queria te parabenizar pela proposição da criação do selo, te parabenizar, primeiro, pela condução aqui na Comissão de Cultura. A gente tem brincado muito nos bastidores das votações que quase metade da pauta de plenário tem passado por aqui, e tem passado por aqui com projetos muito relevantes, com projetos que marcam histórias de cidades, com projetos que marcam histórias de grupos, com projetos que constroem cidadania todos os dias. E, quando o senhor propõe a criação desse selo, o senhor diz muito claramente que ou a arte é para todo mundo ou ela não é para ninguém, que ou a cultura é para todo mundo ou ela não é para ninguém. Então, eu não podia perder essa oportunidade de te parabenizar pelo olhar sensível, pelo olhar atento e por uma construção tão robusta. Eu espero que, nos próximos meses, a gente comece a ver, primeiro, que a votação em segundo turno, que a votação em primeiro turno lá no plenário seja tranquila e que, após a sanção do governador, que a gente comece a ver, por todos os lados, eventos com o nosso selo, Terence Silva Guiar, para poder contar que aqueles eventos são eventos inclusivos, são eventos para todos. Então, meus parabéns, conte com o meu voto, e eu gostaria de saber se outro colega deputado deseja fazer uso da palavra. Obrigado. Bom, sendo assim, está em votação o parecer de primeiro turno do projeto de lei 1038, de 2023. Os deputados e a deputada que concordam permaneçam como se encontram. Aprovado o parecer. Obrigada, presidente. Devolvo a palavra. Obrigado, deputada Lohana. Projeto de lei 1132, de 2023, em primeiro turno, que reconhece como de relevante interesse cultural do Estado a festa da linguiça, realizada no município de Ibiracatu. Autor, deputado Ricardo Campos, relator, deputada Macaia Varisso. A quem conceda a palavra para emitir o seu parecer. De autoria do deputado Ricardo Campos, a proposição em epígrafe reconhece como de relevante interesse cultural do Estado a festa da linguiça realizada no município de Ibiracatu. A proposição foi distribuída à Comissão de Constituição e Justiça e à Comissão de Cultura. A primeira delas concluiu pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade da matéria na forma do substitutivo número 1 que apresentou. Vem agora o projeto a essa comissão, a quem cabe apreciar o seu mérito, nos termos do artigo 188, combinado com o artigo 102, inciso 17, do regimento interno. O evento já teve sua 19ª edição realizada em 2023 e se enraíza na história da cidade, que tem a agropecuária como principal vocação econômica. Além do plantio de culturas de feijão, algodão, mamona e cana, o município de Ibiracatu se destaca pela criação de porcos para obtenção de tolcinho e fabricação de linguiça, tradicional produto da gastronomia local. A festa ocorre anualmente, no segundo semestre, em paralelo com festejos religiosos, apresentações musicais, degustação de diversos pratos locais e concurso de culinária, em que a linguiça é o principal ingrediente. O evento fomenta a economia local e o turismo na região e fortalece a tradição gastronômica do município. Ao analisar a proposição, a Comissão de Constituição e Justiça pontuou que o título de relevante interesse cultural, instituído pela Lei Estadual nº 24.219, de 15 de julho de 2022, é concedido pelo Poder Legislativo mediante lei específica e tem por objetivo valorizar, promover e difundir bens, manifestações e expressões da cultura mineira. Apesar de não ter encontrado óbvios a tramitação da proposição em análise, a Comissão Predecessora constatou a necessidade de adequar o texto da proposição ao disposto na Lei Estadual nº 24.219, de 2022, razão pela qual apresentou o substitutivo nº 1, com o qual concordamos. Quanto ao mérito da proposição, entendemos que o reconhecimento do festejo como de relevante interesse cultural do Estado é plenamente justificável, razão pela qual opinamos favoravelmente à sua aprovação. Diante do exposto, opinamos pela aprovação do projeto de lei nº 11.32, de 2023, no primeiro turno, na forma do substitutivo nº 1 da Comissão de Constituição e Justiça. Em discussão, o parecer. Em votação, o parecer, os deputados e os deputados que o aprovam permanecem, como se encontra, está aprovado. Projeto de lei nº 1.466, de 2023, em primeiro turno, que reconhece como de relevante interesse cultural o evento Feira do Palmital, do município de Santa Luzia. Autor, deputado, delegado, Cristiano Xavier, relator, deputado Mauro Tramonte, a quem passa a palavra para emitir o seu parecer. Pois não. Aparecer para o primeiro turno do projeto de lei nº 14.66, a partir de 2023, Comissão de Cultura, da autoria do deputado, delegado Cristiano Xavier, a proposição em epígrafe visa reconhecer como relevante interesse cultural do Estado o evento Feira do Palmital, do município de Santa Luzia. A proposição em análise visa reconhecer a relevância cultural da Feira do Palmital realizada no bairro Humônimo, no município de Santa Luzia. Segundo o autor do projeto, a feira foi criada em 1984 com o objetivo de prover a expansão comercial da região. Com o passar do tempo, a feira foi se tornando cada vez mais relevante para a comunidade e para o Estado. E o uso do espaço para a sua realização foi regulamentado em 2022 pela Prefeitura do município de Santa Luzia. Ao analisar a proposição, a Comissão de Constituição e Justiça entendeu que a homenagem proposta no projeto em análise atende às disposições da Lei Estadual de nº 24.219, de 2022, razão pela qual concluiu pela constitucionalidade, legalidade, justidade da matéria na fórmula substitutiva nº 1 em que altera a redação do artigo 2º aos ditames da norma em questão. Tendo em vista a importância histórica da feira do Palmitau e seu relevante papel para fomentar a economia da localidade, entendemos que é pertinente e oportuno o reconhecimento proposto pelo projeto de lei em tela. Conclusão, diante do exposto, opinamos pela aprovação do projeto de lei nº 1466, barra 2023, na fórmula substitutiva nº 1 da Comissão de Constituição e Justiça. Somente para comentar aqui, seu presidente, a feirinha do Palmitau é a maior e mais antiga feira popular de Santa Luzia. A feira acontece todos os domingos na Praça da Savace, bairro Palmitau, e constitui um ponto comercial e um lugar de sociabilidade e lazer. De natureza diversa, a feira expõe e comercializa produtos diversificados, indo desde aparelhos eletrônicos, artefatos, domésticos, artesanatos, como cerâmico, utensílios em madeira, brinquedo, antiguidade e até mesmo produtos alimentícios. Justamente pela oferta gastronômica que a feira se destaca também, já que há inúmeras barraquinhas que comercializam pastéis, espetinhos, cerveja, caldo de cana e muito mais. A feira do Palmitau é uma feira ao ar livre e de alcance amplo, atendendo tanto o público local, moradores de Santa Luzia, quanto frequentadores das cidades vizinhas. A gente quer mandar aqui um gano de abasso também, aproveitar, senhor presidente, para esse pessoal aí da feira Palmitau, pessoal lutador, batalhador, que realmente merece o destaque neste momento da nossa comissão. Então, esse é o parecer, senhor presidente. Obrigado. Em discussão, o parecer? Fui informado aqui que o Roberto, que é assessor da deputada Macaete, está todo feliz ali porque é um grande frequentador da feira do Palmitau. Encerra-se a discussão. Em votação, o parecer, as deputadas e os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram e está aprovado. Passa-se a primeira fase da ordem do dia. A segunda fase da ordem do dia. E compreende discussão e votação de proposições que dispensam apreciação do plenário. requerimento 6.72024, em turno único da Comissão de Participação Popular, que requer que seja formulado voto de congratulações com a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil pela realização da campanha da Fraternidade 2024, cujo lema é Vós sois todos irmãos e irmãs, tendo em vista a importância do fortalecimento dos atos sociais, principalmente nesse tempo em que grupos fundamentalistas vêm atacando a campanha da Fraternidade. Em votação ao requerimento, as deputadas e deputadas que o aprovam permaneçam como se encontram e está aprovado. Ordem do dia, a redação final sobre a mesa, os pareceres de redação final dos projetos de leis, número 3.480, 2022, 200, e 1.703, de 2023. Em discussão aos pareceres, encerra-se a discussão em votação aos pareceres, as deputadas e os deputadas que o aprovam permaneçam como se encontram e estão aprovados os pareceres de redação final. Passo a presidência para a deputada Luhana para colocar em votação redação final de pareceres de minha autoria. Presidente, sobre a mesa, o pareceres de redação final do projeto de lei 1.563, de 2024. Então, está em discussão o parecer, não havendo inscritos para a discussão, está em votação o parecer e os deputados dos deputados que concordam permaneçam como se encontram. Aprovado o parecer de redação final, eu devolvo a presidência ao deputado professor Cleito. Ordem do dia, terceira fase, passe a terceira fase da ordem do dia, compreende recebimento, discussão e votação de proposição da comissão. Sobre a mesa, requerimento do deputado Mauro Tramonte, que requer que seja formulado o voto de congratulações com a arpista Ana Luíza Cicarini Torres, pelo notável destaque em sua trajetória profissional, representando Minas Gerais e conquistando diversos prêmios. Requer ainda que seja dada a ciência dessa manifestação, a ilustríssima senhora Ana Luíza, na Avenida Joaquim José Diniz, 20, apartamentos 1104, Torre 2 Fernão Dias em Belo Horizonte. Requerimento de autoria do deputado Bosco, que seja formulado o voto de congratulações com o Rogério Bernardes pela organização da Copa Internacional de Mountain Bike, da Copa do Mundo de Mountain Bike, em Araxá, nos dias 18 a 21 de abril de 2024. Ainda do deputado Bosco, que seja formulado o voto de congratulações com o Mr. Remy Trapero, Mr. Simon, Mr. Chris Ball, pela promoção da segunda etapa da Copa do Mundo de Mountain Bike em 2024 na cidade de Araxá. Também do deputado Bosco, que é que seja formulado o voto de congratulações com Alex Malacarne pela conquista da terceira colocação na segunda etapa da WAP UCI Mountain Bike World Series 2024 em Araxá. Está rasgando o inglês aí que eu te falo. Está rasgando... O engraçado é que a gente fala inglês aqui e o povo fica rindo lá. Requerimento da deputada Macaé Varis que seja realizada visita a sexta promotoria de justiça da comarca de Santa Luzia no município de Santa Luzia para proceder à entrega das notas taquigráficas da oitava reunião extraordinária dessa comissão que teve por finalidade debater a implementação da lei Paulo Gustavo e Aldir Blanc no município. Requerimento do deputado Deleco Pimentel que seja encaminhado aos convidados da décima reunião ordinária da comissão de cultura e as prefeituras municipais de Caeté, Belo Horizonte, Félix Lândia, Barbacena, Caratinho, Abrumadinho, Assucena, Parade, Minas, São Geral da Piedade, Rio Espera, Piedade da Gerais, Itabira, Itaúna, Piedade do Rio Grande, Piedade do Ponto Nova, Ribeirão, Nazévia e Itajubá, as notas taquigráficas da décima reunião ordinária dessa comissão que teve por finalidade debater o projeto de lei 1401-2023 que visa instituir como feriado estadual dia 15 de setembro data na qual se comemora o dia de Nossa Senhora da Piedade considerada padroeira do Estado para conhecimento. Requerimento ainda do deputado Bosco que quer que seja formulado o voto de congratulações com o governador Romeu Zema e ao vice-governador Matheus Simões pelo apoio a Copa do Mundo de Mountain Bike 2024 etapa Araxá e pela decisão direta na negociação das etapas 2025 e 2026 da mesma competição. Requerimento do deputado Bosco que seja formulado o voto de congratulações com a Fundação Cultural Calmon Barreto e Cíntia Rocha Versosa pelo apoio incondicional para a realização da primeira Copa do Mundo de Mountain Bike em Araxá. Em votação os requerimentos os deputados e as deputadas que os aprovam permaneçam como se encontram e estão aprovados os requerimentos. Indago as deputadas e o deputado Mauro Tamonte se querem discutir alguma matéria nesta fase. Rapidinho, senhor presidente. Perfeitamente. Passa a palavra, deputado. Obrigado. Eu só queria agradecer por ter nos passado a relatoria do reconhecimento da Feira do Palmital. Nós, como presidente da Comissão de Turismo e Gastronomia, nós sabemos a importância dessa feira não só para aqueles que trabalham lá, mas para muitos que frequentam e sempre estão naquela feira, que é uma feira muito interessante. Ela tem de tudo, sabe? Ela tem desde boné usado, ela tem chinelo, ela tem ferramenta usada, ela tem coisas novas, ela tem uma gama de produtos que nos chamam atenção pela diversidade e pelo carinho e pela alegria que aquele pessoal trabalha naquela feira de artesanato. É uma feira que não deixa de ser artesanato, porque tem artesanato, tem doce, tem carne, tem uma infinidade. Por isso que eu convido quem não conhece a Feira do Palmital que vá até lá para ver que maravilha que é. É uma feira grande, simples, mas que realmente tem a sua profundidade e a sua importância dentro da cidade, dentro da sua região e dentro do nosso estado também. Obrigado. É isso que eu gostaria de deixar claro aqui. Devolvo a palavra ao senhor, à vossa excelência, que, por sinal, está realmente falando o inglês influentemente. Inclusive, se o senhor quiser me convidar para uma entrevista em inglês lá, nós vamos trocar figurinhas no nível Joel Santana, aqui no inglês. Mas aqui, eu fiquei muito curioso, eu quero conhecer, o deputado Alorano conhece a Feira do Palmital, deputado? É maravilhoso. Pois é, já fiquei sabendo que a deputada Macaia e o Roberto, as pessoas são assíduos frequentadores, então, nós já vamos combinar de junto para eles pagarem uma comida típica, comprar um artesanato, um carregador de celular, que parece que lá é um Oiapoque, Santa Luz. tem o quê? Eva Mediciário. Opa! Beleza. Muito bem. Obrigado. Mais uma vez, aqui, felicitando a deputada Macaé Evaristo pelo dia da assistente social, profissão que ela exerceu tão bem, depois, não é sua vida dedicada à educação, mas o lado de assistente social a gente percebe no seu dia a dia, na sua luta, no seu cotidiano. Parabéns. Cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presidência dos parlamentares, convoca os membros para a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos. O negócio é que eu aprendi a conjugar muito bem.